Olá a todos, aqui é o Mundo Astronômico, meu nome é Vitor. Hoje iremos planejar uma sessão de astrofotografia no I-Telescope. O I-Telescope possui diversos tipos de telescópio, cada um para uma coisa diferente. Bora ver, temos aqui nos Estados Unidos, temos o T3, T5, T11, T14, T20, na Espanha T7, T16, T18, Austrália T8, T9, T12, T13, T17, tem também outros. Cadê aqui, eu acho que ele não abriu todos. Tem até o T27, T30, T31, T32, T33, tem muito telescópio. Hoje a gente vai trabalhar com o maior, o maior de todos que está na Austrália. Bora ver o T27. Não é porque o outro T30 tem um mais, que é maior do que o T27. O T27 tem 27 polegadas. Não, 27 polegadas, não. 27 inches. Inches. Pronto, estamos aqui. Ele é um altasimutal de 700 milímetros. Aí você já tem que perceber, você não vai tirar fotos de coisas muito brilhantes, que tem uma magnitude alta. Porque senão, ele vai saturar um telescópio monstro, um telescópio gigante. De 70 centímetros, 700 milímetros. Aí você tem que analisar bem o que você vai fazer com o telescópio. Vamos ver aqui os detalhes dele. Ele tem 70 centímetros. É um F6.6. E tem, bora ver aqui, elevação 1 quilômetro. Tem uma Finger Lakes Instrument, PL09000. Perfeito. Eficiência quântica de 68% no pico. Ele tem um pixel de 12 micrômetros. Que é legal, interessante. No caso, o sensor. Tem 12 micrômetros no seu pixel. Ele tem um array de 3056 ao quadrado. 9 megapixels. Interessante. Ele tem o Field of View. Isso que é importante, pessoal. Preste atenção. O Field of View é de 27 por 27.1 arco-minutos. Ele tem filtros. Ele tem filtros Astrodon E, Luminância, Verde, Azul, Astrodon, Hidrogênio Alfa, Oxigênio 3 e Enxofre 2. Hoje a gente vai utilizar o uso de Enxofre 2, Oxigênio 3, Luminância, Verde, Azul e o Visível. Que é o... Deixa eu ver aqui. Não, R. A gente vai utilizar o R. Que é do... O BVRI. E aqui tem o Field of View que você vai ter do Objeto. Aqui, por exemplo, a Nebulosa de Orion. E C42. Aí temos aqui, ele é um CDK Corrected Down Krishna. Interessante. Uma qualidade ótica perfeita da Pan-Wave. Ele tem uma distância focal de 4.531 metros. Interessante. Ele tem uma montagem alta azimutal. E ele não tem guiagem. Esse telescópio, ele não vai precisar de guiagem. Porque ele é muito preciso. Muito preciso mesmo. E como a gente vai fazer o planejamento desse telescópio? É bem simples. Pronto. Agora a gente abre o DSO Browser. DSO Browser. Perfeito. E você vai... E você pode ir direto aqui. O que você quer observar. Hoje. Tem aqui planetas. Asterismos. Nebulosa difusa. Brilho. Galáxia. Cluster de galáxia. Supernova. Planetária. Nebulosa planetária. Mas a gente não vai utilizar nada disso. Agora vamos ver aqui. É só clicar aqui. Nesse pesquisa. Aí já vai abrir aqui a pesquisa. Você vem aqui em filtro. Escolhe o horário. Eu vou deixar 7. Aí. 55. Pós-meridian. E 6. After-meridian. Perfeito. Você não precisa se preocupar tanto com o horário. Mas se você quiser algo específico. Vai ser necessário mudar isso. Vamos ver a elevação. Ele geralmente tem que ficar a 40 graus. 40 graus por 30 minutos. É pelo menos 10 graus da lua. Perfeito. Tem aqui asterismos. Nebulosa brilhante. Não sei se é essa tradução em português. Nebulosa difusa. Dark nebula. Galáxia. Cluster. Hoje a gente vai trabalhar com nebulosa. Com nebulosa. Então bora colocar bright nebula. Então a magnitude aparente. Você pode botar a magnitude. A lista de magnitude. Eu não vou fazer isso. Aparente size. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Lá na informação sobre o telescópio. Tem todas as informações. Aqui você escolhe o tamanho do objeto que você quer tirar sua astrofotografia. Você pode colocar include unknown sizes. Eu geralmente eu deixo selecionado isso. Pronto. Surface brightness. É para você ver o brilho de superfície. Não vou colocar isso. Lembrando que se você tiver um objeto com certa magnitude e uma área muito grande. A magnitude vai estar dissolvida na área. Catálogo. Você vai dizer se é NGC. IC. MC. Vai escolher o catálogo que você vai receber o resultado. Coordenadas. Você pode colocar também. Constelações. Mas isso a gente não precisa ver. A gente está só vendo uma divisão geral. Se você quiser algo específico. Você tem que ver cada um. E geralmente. Se tiver lua. Você não vai conseguir resultado nenhum também. Porque você tem que colocar a distância da lua. Entre a lua. E olha. Esse vai ser nosso alvo de hoje. A nebulosa Karina. Bora ver um pouquinho mais sobre ela. Aqui você está vendo um gráfico. A linha verde. É o início da janela de tirar a astrofotografia. A linha vermelha mostra a posição em relação ao céu. Ele vai estar com um pico. De 55 graus. Em determinado horário. Que você está observando aí. Isso aí é sua área útil. É como se fosse uma. Um gráfico de estatística. Ele vai te mostrar onde você pode observar. Com mais de 40 graus. Mas você tem que ver lá no site. Do White Telescope. Que eu mostrei para vocês. Se vai estar lá dizendo. O mínimo possível. De elevação que tem que estar. Aí você tem que deixar isso. No TSO Browser. Nós colocamos. Para ele ficar. 40 graus. Por 30 minutos. Então 30 minutos. É assegurado para a gente. A gente pode colocar uma hora. Duas horas. O quanto a gente quiser. Ou até menos. Pronto. Agora a gente clica aqui. Em Carina Nebula. Carina Nebula. Ele vai abrir tudo. Tudo certinho. E ele vai me dar esses aqui. O câmera. Eu nunca utilizei o eyepiece. E o binóculo. E o off. Sempre eu coloco. Eu coloco câmera. Aí você seleciona. Você copia lá. Do White Telescope. A distância focal. 4.531 milímetros. Redutor focal. Coloca o sensor. O tamanho do sensor. Esse telescópio gigante. Tem 36 por 36 milímetros. O que nos dá um campo relativamente médio a pequeno. E esse aqui é o campo que a gente vai ter. Esse aqui é o campo que a gente vai ter. Perfeito. E o que a gente pode fazer agora? É só a gente ir lá no site. Do White Telescope. E marcar a seção. Preencher. Ah pessoal. Ainda falta escolher os valores. Ainda falta escolher os valores. Quando vocês usam pela primeira vez um telescópio. Eu já utilizei para o. Esse telescópio. Para o hidrogênio alfa. Hoje a gente vai fazer. O O3. S2. E os. RGB. E o luminância. E tem a lua. Você tem que prestar atenção. Porque quando tem lua. Ele vai prejudicar a sua. Sua seção. Você vai precisar utilizar filtros. De banda estreita. Como é o caso de hoje. Queremos utilizar oxigênio 3. Enxofre 2. Hidrogênio alfa. Eu vou abrir aqui o. O site do White Telescope. Pronto. Esse aqui é o painel de controle. Com esse painel de controle. Você vai ter acesso. A diversos telescópios. O mais barato que tem. É o T3. Que tem uma câmera colorida. E ele é um Takahashi. De. 150 milímetros. Toa. Apocromático. Ele é fantástico. É o mais barato. E é muito legal. Vou mexer com ele. Também temos. Temos o observatório. Lá em Sierra Nevada. Fantástico. Eu nunca usei esse telescópio. Mas é muito bom. E na Espanha. Na Espanha. Que quase sempre. Está chovendo. Quando. Eu quero. Eu gosto do T7. O T7. É muito bom. Porque ele tem filtros. Fotométricos. Se não me engano. Mas fica nublado. Todo dia. Lá na. Na Espanha. Todo dia. Está ficando nublado. Temos também. No Novo México. Nos Estados Unidos. Que tem diversos telescópios. De alto nível. E o na Austrália. Na Austrália. Também. É fantástico. São diversos telescópios. E ainda. Por cima. Tem um telescópio. De 700 milímetros. Vamos observar. Com ele. Fazer a captura. Com esse telescópio. De 70 centímetros. Pronto. Vamos falar. Primeiro. O preço. Quanto custa. Para você controlar. Quanto custa. Para você ser. O proprietário. Do telescópio. Por alguns. Minutos. Ou horas. Você primeiro. Tem que assinar. Um plano. O plano. É mensal. Você paga. Aquele valor. Por mês. E tem a quantidade. De pontos. Do plano. Por exemplo. Você está no plano. 40. Você paga. 40 dólares. Por mês. E você tem. 40 pontos. Se você. E os preços. Dos telescópios. Vão ser um. Um preço. Um preço. Já pré-tabelado. Mas. Se você tiver. Um plano. De 90. Você vai ganhar. Desconto. No tempo. Do telescópio. Você vai ganhar. 90 pontos. Na verdade. Não é 90 dólares. É 89.95. Que é 90. Então. Você paga 90 dólares. Agora. A gente vai falar. Do plano. De 90 dólares. Esse aqui. São os preços. Por hora. Dos telescópios. Nos Estados Unidos. O T3. É o mais barato. É o mais barato. Eu recomendo. Para iniciantes. O T3. Que é o Telescope 3. Depois. Vai até 57. 160. Dependendo. Do valor. Do telescópio. O preço. Sobe. Bastante. Na Espanha. Os preços. São fantásticos. Eu sempre gosto. Do 7. Porque. Ele tem os filtros. O BVRI. O 16. Está. Está. Quebrado. Não. Está. Em manutenção. E o 18. Eu não me lembro. Mas sempre. Está nublado. Austrália. O telescópio. Que a gente vai utilizar. Hoje. Será. O 27. Então. É. 210. Dólares. É. Muito caro. É. Muito caro. Mas ele tem filtros. Fotométricos. Dá para fazer ciência. Tem filtros. Para fazer. Naural band. Você pode. Tirar as fotos. Quando tiver nuvem. Aí. Vai ser. 50%. Mais barato. Vai ser. 105. Bora ver isso. Mais com detalhes. 210. Tem. Um desconto. De 50%. Por causa. Da lua. Agora. A lua. Está em 100%. Tem de 10. 10. 30. E 50% de desconto. Esses 10. 30. 50. Dependendo. Da iluminação da lua. Da fase da lua. Desculpa. E ele custa 105 pontos. 105 pontos. Mas lembre pessoal. Esses 105 dólares por hora. São. É de um telescópio que custa 1.47 milhões de reais. 1.47 milhões de reais. Ou 210 mil dólares. É muito. É muito caro esse telescópio. Então você paga. Pelo preço do telescópio normal. Lembrando. Se tivesse. Volta. Deixa eu voltar aqui. Se tivéssemos utilizando esse UT3. Ia custar. 25 pontos. Por uma hora. Se tiver lua. Ó. Interessante. Por isso que eu recomendo mais para iniciantes aquele. Mas eu fiz recentemente essa captura. Com o T27. Foi a única que eu gravei. E resolvi mostrar para vocês. Então nessa captura. Eu já escolhi meu objeto. Eta Carinai. E agora eu quero escolher meus filtros. Eu já tenho o hidrogênio alfa. Já tenho o hidrogênio alfa. Três fotos. Três frames de hidrogênio alfa. Agora eu fiz oxigênio três. Enxofre dois. Lembrando. Eu fiz isso porque. Estava com lua. Se eu fizesse RGB. A qualidade não ia ser tão boa. Aí eu fiz também. O RGB. Acabei de dizer que eu ia fazer RGB. E fiz RGB. Ainda fiz o luminância. Mas eu diminuí. Eu botei 60 segundos. Isso deu 840 segundos de telescópio. Isso dá 14 minutos exatos. 14 minutos é 24,5 pontos. A mesma coisa de 94 reais. E você ainda tem que pagar o IOF em dólar. Não é tão barato. Mas esse telescópio é de alto nível. Pronto. Aqui temos nosso telescópio. Ali tem um. Ele é um altas imutal. Um CDK. Corrected Down Krishna. E você tem aqui pessoal. One Click Image. Isso aqui é uma imagem. Com uma imagem única. Você tira uma foto. Você só vai tirar uma foto. A imagem é boa Vitor? É pessoal. É muito boa. Muito boa. Mas tenham um cuidado. Quando vocês forem utilizar o One Click Image. Imagem em um clique. Cuidado. Porque vai ter a imagem do objeto. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Você vai ter essa imagem. A imagem não vai sair assim pessoal. Não vai sair assim. Vai ficar um pouquinho mais fraca. Um pouquinho mais fraca. Essa imagem é só ilustrativa. Eu já tirei uma imagem. Na minha primeira captura. Foi... Não me lembro de que galáxia foi. Saiu tudo derramando. Derramamento dos pixels. Porque eu não sabia mexer no telescópio. Eu não sabia. Eu achava que a figura ia sair igual. Mas não sai igual. Você tem que processar depois. E se você tirar um frame só. A qualidade também não vai ficar muito boa. Temos aqui o One Click Comet. Se você quer tirar uma foto de um cometa. Com uma foto só. Esse aqui é o ideal. Você utiliza o One Click Comet. Que você vai conseguir tirar fotos de vários cometas. Eu acho que tem no site. Que dá para observar três. Mas geralmente você só consegue dois ou um. O Single Image. É para tirar uma foto. Você escolhe que foto é. E ele só tira uma foto. Muito bacana. Para quem não quer gastar muito. Tem o Image. Run Image Series. É para você tirar diversas fotos. Run Scripted Plan. É para rodar o script de um plano que você fez. E para você. Para cometas. E Near Earth Objects. Neo. Isso aqui é muito interessante. Muitas pessoas. Eu sei de gente aqui do Brasil. Que utiliza para Neo. 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 Que é Near Earth Objects. Lembrei disso. Lembrei desse termo. Eu nunca tinha visto isso. Que tinha no White Telescope. Mas eu já assisti uma palestra. Uma palestra. Aqui no meu estado. Não foi na minha cidade. Foi em outro lugar. Que eu estava viajando. Sobre isso. E um rapaz. Utilizava o White Telescope. Para buscar. Near Earth. Objetos. Próximos da Terra. É mais ou menos. Essa tradução. Temos ali. O System Status. O System Status. Mostra tudo. Sobre o Telescope. Mostra tudo. E você pode abrir. O Telescope. Ele controla a câmera. Pelo Maximum DL. Ele controla tudo. Pelo Maximum DL. Você pode abrir. O Telescope. E observar. Tudo que está sobre ele. A tela. Do Deep Sky. Do Deep Sky Stacker. Não. Do Maximum DL. Você vê tudo. Você tem controle. Total. Pelo Telescope. E você pode gerar um plano. Fazer uma reserva. Ver as reservas. Utilizar. A obter. Dark Bias. O Flat. Eles fazem. Muito frequentemente. E está disponível. No FTP. Do site. Tem Deep Sky Catalog. Eu nunca mexer nisso. Tem o de fotometria. É bem interessante. Para quem quer fazer ciência. O I Telescope. É muito bom. É muito bom mesmo. Porque eles tem o filtro. U B V R I. São filtros. De alto nível. Para fazer ciência. Ainda pessoal. São filtros. Fantásticos. Da Astrodon. Aqui. Vamos ver primeiro. Run Image Series. Pronto. Aqui. Esse aqui é o Plano Generator. É para você criar um plano. Criar um plano. Você criar um plano. Aí você coloca o nome do seu plano. No meu caso vai ser. Já foi. Porque eu já fiz essa observação. Mas eu vou mostrar daqui a pouco a observação. É o NGC3372-2NIL. É o nome do meu projeto. Do plano. E o Target. Que é o alvo. É NGC3372. E ele mostra a sensação reta. E a declinação do objeto. Ele procura tudo. E ele já te dá. Você não precisa saber. Mas se você quiser. Pode colocar manualmente. Aí você coloca a quantidade de fotos. Deixa eu mostrar aqui. Aqui você habilita o campo. A quantidade de fotos. A quantidade de fotos. O filtro. Lembrando que todos. O CCD que eles utilizam. É com refrigeração. Ele fica entre menos 25 graus Celsius. O3. S2. Verde. Azul. Luminância. E o vermelho. Esse vermelho pessoal. Não é vermelho normal. É o vermelho dos filtros. O BVRI. Ele tem. O BRV. O BVR. Na verdade. Se eu não me engano. Esse telescópio tem o BVR. É um. Os filtros para fazer ciência. Que eu faço no White Telescope. Eu faço divulgação científica. Ciência. E. 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 Analiso. Dados. O White Telescope. É. É. Muito legal. Não. É. Muito caro. Por isso. Eu só recomendo mais para ciência. Mas. Dá para tirar muitas fotos. Perfeitas. Como eu faço para divulgação científica. Eu faço palestras. Seminários. Apresentações. Sobre. Astronomia. E. Atendo várias pessoas. Então. É. Melhor para. Para quem. Para quem quer fazer. Divulgação. Mas. Se você quer tirar uma foto. Também. É fantástico. Mas. Lembre. Quanto maior o seu plano. Mais desconto. Você vai ter. E. Se você tiver um plano. Educacional. Você não vai precisar pagar todo mês. Você vai pagando. Quando você precisar. Você vai pagando. Quando precisar. Entendeu? O. Target. Image. Series. Aqui. É para você. Não precisar marcar. Ou dar data. Do seu. Do seu observação. Se tem espaço. No calendário. Sem ninguém. Para controlar o telescope. Você. Você joga seu plano aqui. E ele faz a imagem. Na mesma hora. E aqui. Imagem. Porque ele te dá um desconto. De 50%. Por causa da lua. É porque. A lua. Está. A lua. Vai atrapalhar um pouco. Com certeza. Por isso. Que você deve utilizar. Nesses casos. Os filtros. Os filtros. De banda estreita. Hidrogênio. Alfa. O oxigênio. 3. Enxofre 2. E fazer o Hubble Pallet. Agora. Bora fazer uma reserva. Pronto. Aqui. Aqui. O mapa da reserva. Aqui. Você joga. Você cria. Seu. Tem. Você cria. Seu tempo. Não. Você marca. Seu tempo. Temos aqui. Três. Pessoas. Não. É uma mesma pessoa. Que criou. Três dias seguidos. Observação. Nesse telescópio. Bem interessante. Aí. Você coloca. Um nome. E. Ele vai aparecer ali. O seu plano. E você marca o horário. Então. Você não precisa. Estar no observatório. Para fazer as imagens. Mas. Eu aconselho. Vocês. Que você esteja. Porque. Se não. Pode ser que a imagem. Ter. Uma deu problema. E as outras. Começa a dar problema. Também. E você vai perder. Todas as imagens. Mas. Lembrando. O I Telescope. Tem uma política. De. De. Refound. Para. Não sei se essa palavra. Reembolsar. A. Imagens. Que saíram. Saíram de foco. A. 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 telescópio saiu do alvo você recebe os pontos de volta se tiver esse problema e aqui ó, os objetos que eu já falei a imagem não vai sair tão igual como é que tá na foto pode sair parecida mas não geralmente não é tão boa assim essas aí eu digo que sai igual sai igual se eu não me engano as duas primeiras ali vão sair muito parecidas, que eu já tirei com o T3 essa aqui ó, a gente tá observando o observatório do T3 você é o proprietário do telescópio durante seu tempo, você pode interromper a imagem e a sessão a qualquer momento e mudar do alvo, você tem controle total pelo telescópio isso que é bom que ele te dá uma liberdade de fazer diversas coisas com o seu telescópio você pode estar fazendo uma imagem de uma galáxia parar você terminar a sua imagem ir pra outra imagem outro objeto e tirar diversos objetos na mesma noite é bem legal mas geralmente tem muitas pessoas querendo utilizar o telescópio aí você só consegue marcar um horário é antes vamos agora fazer a captura Olá a todos aqui é o Mundo Astronômico hoje iremos tirar as fotos no Hubble Pallet hidrogênio alfa oxigênio 3 enxofre 2 eu já fiz o hidrogênio alfa agora falta o enxofre 2 e o oxigênio 3 vamos trabalhar com exposições de 300 segundos no White Telescope outra pessoa está utilizando agora o telescópio eu só vou esperar a pessoa sair provavelmente vai sair nesse frame e eu vou fazer um frame de oxigênio 3 de NGC 3372 ou a Eta Carinai vou fazer oxigênio 3 de 300 segundos combine um por um vou fazer enxofre 2 com 300 segundos verde 60 segundos azul 60 segundos luminância 60 segundos e vermelho 60 segundos tudo combine um por um agora é só esperar o telescópio ficar livre esse planejamento eu fiz muitos dias atrás uns 2 ou 3 dias atrás eu planejei essa 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 captura e você tem que planejar direito que se não provavelmente seus dados não saiam corretamente eu só tenho 14 minutos de telescópio então eu tive que organizar para ser 300 segundos o Turbo Palette e eu vou fazer também o LRGB de 60 segundos lembrando que esse telescópio tem 700 milímetros foi pessoal bora mandar ele agora deixa eu conferir aqui tudo certinho bora mandar ele fazer acquire image ah tá fazendo um no billing bora esperar o billing deixa eu conferir de novo O3 S2 green blue luminância R bora ver a última imagem olha perfeito essa é a última imagem que uma pessoa fez pronto foi agora vamos analisar aqui tem Vitor Silva é o meu nome e eu já estou aberto aqui no FTP ele vai mandar todos os dados para o FTP lembrando esse telescópio é de 700 milímetros ele não tem guiagem esse telescópio não tem guiagem por causa da alta o alto nível da eletrônica do telescópio lembrando eu vou fazer o Hubble Pallet e LRGB lembrando de novo é NGC 3372 o Eta Carinai Começou pessoal começou com oxigênio 3 perfeito ele vai demorar 5 minutos para fazer oxigênio 3 ele está fazendo oxigênio 3 e agora a gente vai ver o H Alpha esse aqui é o que eu já fiz ontem são 3 frames fazendo empilhamento de 3 frames no H Alpha bora bora fazer um digital development cancelar isso aqui filtro digital development ok ficou ruim ctrl z porque eu já fiz o digital development os dados são de alto nível lembrando é um telescópio de 700 milímetros de abertura não é distância focal é abertura é um telescópio é 40 centímetros gigante bora voltar pra lá a captura 300 segundos lembrando se você não planejar bem todos os detalhes a imagem não vai ficar boa você tem que planejar tudo pra otimizar o tempo de telescópio como e você não paga por tempo de deslui de sliving de guiagem no caso aqui não tem guiagem você só paga pelo a quantidade de tempo que você gastou esse telescópio é o mais caro que tem por causa de ser de 500 700 milímetros ele é o mais caro que tem no i-telescope o meu primeiro contato com esse telescópio foi ontem eu não sabia eu ia fazer Hubble Pallet eu tinha 15 minutos de tempo de telescópio eu comecei o hidrogênio alfa mas eu queria saber um pouquinho mais sobre a capacidade do telescópio eu fiz primeiro 3 frames de 300 segundos no hidrogênio alfa vai demorar mais uns 3 minutos e a gente vai ter o primeiro resultado vai fazendo RGB luminância oxigênio 3 enxofre 2 aí depois eu vou comparar o Hubble Pallet com o LRGB mas claro que o Hubble Pallet vai ter mais detalhes por causa da diferença de exposições e também por causa da lua eu fiz poucas exposições de 60 segundos por causa da lua já passamos mais da metade dos 300 segundos aqui você tem um controle de tudo do telescópio você pode mandar para ele qualquer coisa que você quiser você é dono entre aspas do telescópio você vira dono por um determinado tempo aqui owner owner quem quer um dono Vitor Silva você pode parar a qualquer momento pode começar uma nova captura de outros filtros a qualquer momento o cooler está em menos 25 graus celsius lembrando eu estou fazendo com Bini um por um e a potência do cooler está em 68 por cento a massa de ar 1.2 ele está em 58 ponto nove graus então você vê aqui a massa de ar bacana e tem aqui as coordenadas o horário aqui o horário certo a data aqui é dia 27 noite na data no horário local é 7 15 da noite pronto pessoal foi agora só esperar ele salvar aqui o céu agora perfeito agora só esperar ele salvar que a gente vai poder observar ele está criando uma imagem de preview eu acho que salvou foi preview aqui perfeito resultado fantástico igual sistema status agora ele vai para o outro filtro ele está achando o foco ele vai fazer uma exposição de 300 segundos no enxofre 2 deixa eu ver aqui se a imagem já chegou no ftp ftp é onde suas imagens vão estar salvas ainda não chegou depois o as 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 Tá processando o foco, às vezes demora um pouco, é por causa, porque o tempo que você usa, você tem que considerar o tempo de foco, se tiver guiagem, o tempo de guiagem, mas você só paga o tempo de imaginamento, apenas. Podemos ver o observatório aqui, ó, aqui o observatório, você controla isso tudo, você controla isso tudo. Ainda fazendo o foco, ele tá utilizando o filtro R. Pronto. Agora ele tá apontando novamente, e ele já fez uma, ele tá fazendo uma exposição de 7 segundos pra ver a calibração. Pra o foco, pra ver se o foco tá correto, creio eu. Creio eu que está certo. Eu acho que agora ele vai fazer o enxofre 2, porque eu botei primeiro o oxigênio 3, e depois o enxofre 2. É 6 e 20, horário de Brasília. Pronto, pessoal. Enxofre 2, 300 segundos. E já começou a fazer. Deixa eu ver se chegou no FTP. Eu acho que não chegou. Tem que esperar tudo acabar pra chegar no FTP. Mais 5 minutos. Enquanto isso, a gente vai observar aqui. Aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o final do empilhamento de 3 frames de hidrogênio alfa. Ficou show demais. Ficou muito bom. E vamos esperar os 5 minutos. Quando terminar eu volto, pessoal. Vou pausar aqui e a gente volta quando terminar. Voltamos. Está quase na metade. Lembrando, você pode cancelar a qualquer momento a captura. Pode iniciar uma nova captura da forma que você escolher. Mas se alguém entrar na sua frente, você tem que esperar a pessoa parar de controlar o telescópio. Para você ter total controle pelo telescópio. Está fazendo agora o enxofre 2. De NGC 3372 ou Eta Carinae. Vamos fazer o Hubble Pallet e o LRGB. Para a gente comparar um com o outro. Lembrando, estamos utilizando um telescópio de 700 milímetros. Esse daqui. Esse telescópiozinho é fantástico. É muito grande. É uma montagem alta e desmultal. E não precisa de guiagem. Os donos da observatória desativaram a guiagem por causa da precisão muito grande que ele tem. Então ele não precisa da guiagem. O sistema de encoders é fantástico também. Como tem lua, pessoal. A lua está com 90% iluminada. Você tem desconto de 50% no tempo do telescópio. 50% de desconto. Aí o preço cai bastante. Mas no caso, isso serve melhor para Hubble Pallet, CFHT Pallet, que é o Narrow Band. Ainda não chegou no FTP. E acabou a captura. Agora vai ser o RGB. Ele vai salvar. Vou abrir aqui o observatório. View Observatory. Aqui está o observatório. É um plane wave. O telescópio é um plane wave. Tem o The Sky 6. Tem aqui o Maximum DL. Eles utilizam o Maximum DL. Nós utilizamos o Maximum DL. Fantástico. Pronto, pessoal. Terminou. Agora a gente está fazendo os 60 segundos. O verde. Preview. Deixa eu ver o preview da outra. Olha, perfeito. Agora o status. 60 segundos apenas. O filtro verde. Lembrando, no Hubble Pallet, o vermelho é o enxofre 2, o verde é o hidrogênio alfa e o azul é o oxigênio 3. Pronto, terminou o verde. Agora vai para o próximo filtro que eu programei. É assim, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê aqui? Você monta um plano. Você faz o planejamento bem antes. Você compra o tempo de telescópio. E aplica o planejamento que você fez. No telescópio. Bora ver aqui o resultado. Não foi. A gente vai ter que esperar até o outro para conseguir ver. Estou fazendo 60 segundos agora. Ele vai mandar tudo para o FTP. Vai mandar tudo para o FTP. Aqui, como estava o hidrogênio alfa, é assim. Aqui, você coloca o nome do objeto da galáxia, aglomerado, nebulosa. Coloca a quantidade de frames e o filtro. Tem diversos filtros. Tanto para Narrow Band, Board Band. Tem também os filtros fotométricos. Olha, ele já terminou de novo o outro. 60 segundos. Ele está fazendo no azul. No azul, ele salvou. Ele salvou o preview. Será que ele vai... Não, não está indo o preview. Mas a gente pode ver o observatório. Porque aqui a gente vê tudo ao vivo. Olha, perfeito. O azul vai ser pouco detalhado. Mas vai ter um grau fantástico. Ele salva para você um já calibrado. Um não calibrado. E um JPEG. Para cada imagem. Está fazendo agora o Luminância. Agora é o Luminância. Eu vou fazer para vocês o processamento logo em seguida. Pronto, pessoal. Terminou o Luminância. Terminou o Luminância. Bora ver aqui a última imagem. Está dando erro. Ele não está conseguindo reconhecer. Mas é só ver o observatório. Aqui o observatório agora. Aqui o azul. A imagem no azul. Agora está para o System. E agora eu vou fazer o último filtro. O vermelho. Que é o R. Esse aqui não é R normal, não. É um R de UBVRI. É o vermelho. É um pouquinho diferente. Esse telescópio não tem o RED normal. Só tem esse RED dos filtros fotométricos. Mas vamos tirar assim mesmo. Aqui, pessoal. Já está salvando. Já do FTP. Aqui, ó. Já está salvando, pessoal. Perfeito. É porque está aí. Salvo em dois. Bora abrir aqui a pasta. NDC. H-Alpha. Os três arquivos calibrados. Deixa eu criar aqui uma pasta. Novo. Pasta. H-Alpha. 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 Já colei esse daqui. Vou aqui criar um O3. O3. S-2. L-R-G-B. Pronto. Terminou, pessoal. Agora é só esperar ele carregar as imagens para o FTP. Que pode demorar bastante. Ele já está descarregando agora o verde. O3. H-L-R-G. Ainda não terminou de carregar Os arquivos Vou fazer assim Eu vou pausar o vídeo Quando carregar tudo Eu volto Porque demora as vezes para carregar Por causa dos arquivos que são grandes Pronto pessoal Ele já carregou Já transferiu para o FTP Todos os arquivos E eu salvei como um zip Ele está salvando É 127 MB de arquivos Ele tem os calibrados O JPEG E o Bruto Que é sem calibração Vamos utilizar o calibrado agora Para fazer o Hubble Palette E o LRGB Já preparei aqui O ambiente Deixa eu mover para o outro Para essa nova pasta E aqui vai ter o R R G B E o L L Bora voltar para lá Está quase acabando Pronto 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 Puxar para cá Vou recortar E jogar aqui H alfa Já tem os calibrados ali Vou extrair para essa pasta Vou pegar os calibrados Extrair aqui Aqui é o O3 O3 S2 Luminância Vermelho Azul Verde Pronto Esse aqui vai ser Deixa eu mudar aqui a visualização Assim fica melhor Verde Green Luminância Vermelho Que é o red E blue que é o azul Perfeito Agora a gente tem que empilhar O hidrogênio alfa Pra isso a gente abre o maximum DL Coloca stack Stack Coloca hidrogênio alfa Puxa pra lá Alinha É bem rápido É o star matching que a gente está utilizando Color combine Sigma clipping Foi Agora a gente dá Tira o zoom Faz um filtro Digital development Perfeito Melhorou demais Agora o file Save as E vamos colocar H Alpa F H alfa F Vamos salvar Vou ter que cancelar aqui Já volto pessoal Pronto Vamos salvar Fazer o manual stretch Salvar Bora ver aqui como está H alfa H alfa Tá aqui salvado Salvo Agora o RL RGB A gente vai ter que abrir esse daqui Colocar um filtro Colocar um filtro Topar Filtro Digital development Salvar como B Salvar como B Salvar como B G G Tiff G G G L Olha, o L já Ficou bacana demais Isso aqui, pessoal, é poluição Luminosa, porque a Lua tá ali Perto Mas eu já sabia disso, por isso que teve Desconto L Tem desconto de 10, 30 e 50% Hoje o desconto É de 50% Tiff Aqui é o Luminância Pronto, agora o vermelho O último Filtro digital development Foi Salvar como Tiff Foi, perfeito Bora fazer primeiro LRGB Bora abrir Photoshop Perfeito, agora a gente abre tudo O Luminância não precisa Ah, pra que isso, pessoal Bora fazer no Maximum DL mesmo Bora fazer no Maximum DL Tem um É só a gente abrir os arquivos Jogar Ali no Maximum DL Fazer um Color Combine Color Colocar o L LRGB Fazer o alinhamento Outstar Match Ele não foi A gente tem que fazer manualmente Ah, pessoal Eu esqueci Esqueci, pessoal Temos que fazer o alinhamento Sem alinhamento Não vai ter A gente tem que alinhar tudo Filtro Não Aqui, align Adicionar todos Ok Outstar Match Se não for, a gente vai ter que fazer o manual Manual demora mais Ah, porque ele dá referência Vou botar pra alinhar E colocar o Luminância em cima E adicionar todos Agora eu vou fazer Outstar Match Será que vai? Eu acho que não vai não A gente vai ter que fazer manual mesmo Mas ainda tem um Correlation Process Align Adicionar todos Ok Tem um Correlation Correlation Ah, foi Correlation Foi Agora eu vou salvar 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 Agora eu vou fazer o Fill O Color Combine Color L RGB Tudo certinho Tudo perfeito LRGB Alinhamento Vou fazer de novo Correlação Ok Perfeito Agora eu vou fazer o ok E vai fazer o stacking Do LRGB Esse tá o resultado Filtro Digital Development E ficou estranho pessoal Eu sabia que não ia ficar muito legal Por causa da lua Bora fazer o Hubble Palette agora Eu vou salvar isso daqui A lua não ajudou Mas dá pra gente Lembrando Não utilizamos Frames de calibração Utilizamos Os Calibrado Porque o O White Sculpt Dá vários arquivos JPEG Calibrado E Não Calibrado Vou fechar Vou fechar aqui Vou fazer não Pra todos E bora fazer o Hubble Palette Aqui eu vou Deletar isso daqui Eu não quero Não Vou manter Vou manter Vou abrir tudo No máximo de L Vou fazer um stack Outro stack Da mesma coisa Qualidade Alinhamento Computar Pronto Combine Sigma Clip Perfeito Agora eu vou fazer um filtro Ah não Vou deixar assim mesmo Vou deixar aqui mesmo Agora Vou abrir Deixa eu pensar Oxigênio 3 Enxofre 2 Percebam Olha a diferença Da quantidade De ruído O filtro Hidrogênio Alpha Ficou com menos ruído Porque tem vários Frames Agora eu vou vir aqui No alinhamento Adicionar tudo Vou dar um ok Botar star matching Vou dar um ok Foi Agora eu vou pegar Isso daqui Combine color Vai ser RGB Mas no filtro R Vai ser o enxofre 2 S2 O verde vai ser O hidrogênio Alpha Vai ser o grupo 1 O azul vai ser O oxigênio 3 Pronto Perfeito Agora a gente dá um ok E temos nossa imagem Em rubble palette Mas ela não parece ser Rubble palette Temos que fazer O digital development Pronto Fizemos o digital development Isso aqui já está perfeito A gente pode melhorar Lembrando Utilizamos o calibrado Não foi o não calibrado Senão a gente vai ter que colocar Os darks Flats E bias Bora salvar isso daqui Eu gostei do resultado Salvar como Como fim Salvei como fim Vou salvar também Tiff Rubble palette Vou salvar aqui Aqui Perfeito Bora fazer o primeiro Processamento Abri com CS6 Primeiro Não vamos Eu vou tentar fazer O filtro Hasta la vista Green Filtro Hasta la vista Green Strong E deu esse Probleminha aqui Isso que é fácil De resolver Não vou salvar Vou abrir aqui No hidrogênio No aqui E tem isso daqui Você vem Eu tenho que me lembrar Isso que eu nunca mais fiz Remove blue Blue não Pedestal não Hum Cadê você? Remove bad pixel Pronto Vou deletar Vou deletar E vou escrever Esse pixel aqui Agora eu vou processar E piorou Processar Remove bad pixel Deletar tudo Agora eu vou selecionar Só os que estão com problema Piorou Pronto pessoal Removeu Perfeito Perfeito Isso é fantástico Salvar como Então se você tem Aquele Bad pixel É só jogar aqui Que ele Conserta no máximo De L corretamente Vou substituir Agora Agora eu vou abrir No Esse aqui é um projeto De curto prazo Eu tenho vários projetos No Do italescope De curto Longo E médio prazo Esse aqui é um De curto prazo Perfeito Bora fazer um filtro Deep sky colors Hasta la vista Bora fazer um fraco Não Eu não gostei Bora fazer um médio Bora ver a diferença Médio Perfeito Vou deixar assim Vou criar uma nova cópia Vou ver os Levels Puxar aqui E o ponto mais branco Esse daqui Eu vou puxar aqui Fazer um merge down Ver as curvas Aumentar um pouquinho As curvas Merge down De novo Fazer outra cópia Ver windows Actions Temos aqui Enhancer Eu não consigo Falar essa palavra Enhancer Enhancer Parece alemão Enhancer DSO And Redux Stars É uma ação Do Deep sky colors É fantástico Essa ação Eu rodei Ele vai diminuir As estrelas Aumentar A nebulosidade Aumentar Entre aspas Vai mostrar O que já tem aí Você não tem ganho real E demora Demora Muito Mas eu É uns Quatro minutos Só Vou continuar Aqui o vídeo Eu dei uma pausa Aqui E não acabou Ainda Tá demorando Muito Geralmente Isso demora Bastante Também Tá quase Indo Lembrando Isso é só O core O centro O centro Desse complexo De nebulosa É muito grande É muito grande Lembrando De novo Pessoal Nós fizemos O LRGB E ficou horrível Eu não processei ainda Mas os dados É por causa da lua É claro Você tem um desconto De lua Se você usar Para uma coisa Sem lua Vai ficar ruim Entendeu? Então tem que planejar Antes Eu só quis fazer O LRGB Porque eu tinha Tempo Sobre essa lente Aí sobrou Para fazer isso Agora só tem um ponto No Deep Sky No White Telescope O White Telescope Funciona assim Você compra pontos E cada telescópio Tem uma pontuação Por hora Então você paga Por hora Foi pessoal Pausei aqui E ele concluiu Perfeito Dá para ver Muitos detalhes Agora Agora a gente vai usar Um contraste E enhancement Dá um play Vou dar outro Play Play Perfeito Agora eu vou fechar Isso daqui Vou em filtro Vou criar uma cópia Filtro Topaz Labs Restyle Restyle E aqui Nossa imagem Vai ficar Muito melhor Perfeito Olha Esse resultado Aqui ficou interessante A gente procura Qual o melhor filtro Esses são os meus filtros Gostei desse daqui Eu vou cancelar aqui Vou fazer Uma ação Mais Cadê Tentar procurar aqui Então você não precisa De photoshop Para fazer LRGB E rubble Palette O maximum DL Faz tudo Para você Cadê Aqui Increase Star Color Perfeito Aumentou Criar uma cópia Bora ver Qual foi a diferença Pequena Agora o filtro Topaz Labs Restyle Aqui ficou perfeito Vou mandar um ok Esse aqui é o Heart Nebula É um filtro Que eu fiz Para A nebulosa Do coração Agora eu venho Um filtro Topaz Labs Clarity E eu vou remover Esse Lilás Ficou feio Vou tirar A saturação No máximo Isso Não ficou show Não Ctrl Z Voltei Erro e tentativa É a primeira vez Que eu mexo Com o Rubble Palette Utilizando Esses dados Que a gente Fez a captura Agora Restyle Gostei Gostei Desse Daqui O Heart Nebula Dois Esse aqui Ficou show Pessoal Esse ficou show Dá um ok Só para testar Agora Fazer um Um Deixa eu fazer Um processamento Aqui Merge down Copia Sempre fazendo Copia C Cadê Se você perder Os dados Você pode perder Tudo Restyle Não Clarity Clarity HSL Filtro Saturação E aqui Diminui Para o máximo Para o mínimo Não Está bom Está ficando Estranho Cancelar Vou deletar Isso daqui Filtro Topaz Labs Vou tirar Mais o verde Tirei mais o verde Deixa eu pensar Deixa eu pensar Filtro Topaz Labs Restyle Bora pegar um mais Fraco Esse aqui Ficou interessante Esse daqui Ficou show Que é Rubble Palette Que é Para NGC 7000 Ficou show Level A gente pode puxar Aqui Mas ia ficar Estranho Por que Está assim Pessoal Sumiu A configuração Eu peguei aqui Ele sumiu Ah, vai ficar Vai ficar assim Deixa eu tentar De novo No Clarity Filtro Topaz Labs Clarity Saturação 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 O purple Diminuir O magenta Diminuir Olha Ficou melhor Ficou melhor Demora muito Demora muito Enhancer Essa palavra é legal Enhancer Enhancer Parece alemão Enhancer DSO En reductive stars Bora tentar Vamos de novo O vídeo já deve estar Em uma hora Não é pessoal Uma hora De vídeo Vou tentar Falar de novo Enhancer Enhancer Eu acho Que é assim A pronúncia Enhancer DSO And Reduct Stars Quando terminar Eu volto Porque vai ficar Muito longo O vídeo Pronto Foi Bora Fazer Primeiro Bora fazer Um local Contraste Foi Cópia Olha Ficou legal Aqui A gente Puxa Pra cá Vou botar um alto Pra ver Como fica É Ficou show Merge down Merge down Vou ver O vibrance Olha Ficou show Agora Agora Tá Rubble palette Mesmo Agora Aparece Rubble palette Saturação Aumentar Só 5 Fazer O Merge down Tem uma cópia Fazer outro Filtro Topaz Topaz Restyle Pra ver se dá Pra melhorar ainda mais Eu acho Que não Eu acho Que já Tá Suficiente Marius Levels O red Que Tá Estranho Assim Tá Melhor Tá Isso Aqui Esse Nosso Final File Save As Fim Fim Pronto Vou tirar os layers Salvar com uma cópia Sem compressão nenhuma Importante Sem compressão nenhuma Sempre Deu 54 megabytes De arquivo E tá muito Ruidoso Por causa Da quantidade De frames Ser muito Pequena Foram apenas 3 frames No hidrogênio Alpha Um no oxigênio 3 E um No enxofre 2 Mas o resultado Ficou interessante Ficou bem legal Esse Hubble Palette É isso pessoal Espero que eu tenha Tirado algumas dúvidas Sobre o White Telescope Eu também utilizo O Imagine The Universe Que é bem Melhor Do que o White Telescope Mas como eu uso Para a ciência O White Telescope É melhor Porque o White U Não tem Os filtros O BVRI Aí tem No White Telescope Aí dá para fazer ciência Aí fica perfeita a imagem Ficou show pessoal Valeu a todos Aqui é o Mundo Astronômico Meu nome é Vitor Olha É uma imagem Quadrada De 5 De 3.056 3.056 Por 3.056 Frames Ficou muito bacana É de uma câmera Esse ccd Esse ccd Utilizado É da Fli Finger Lakes Instrument É show Valeu pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Chegaram até o final Não se esqueçam De clicar no gostei Se inscrever No canal E compartilhar Com seus amigos E ativa o sininho Para receber A notificação De todos Os vídeos Novos Do canal Valeu pessoal Aqui é o Mundo Astronômico Meu nome é Vitor Se você gostou Deste vídeo Não se esqueça De clicar no gostei Se inscrever no canal E compartilhar Com seus amigos Não se esqueça De clicar no sino Bem do lado Do nome Inscrito E selecione a opção Enviar para mim Todas as notificações Desse canal Depois você aperta O botão salvar E assim você não vai perder Nenhum vídeo novo Aqui é do Mundo Astronômico